Olá a todos e sejam muito bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal. Se eu puder dizer isto, eu sou a profissional em viajar de forma barata e em fazer as malas de forma compacta. Isto porque eu adoro viajar, se forem ao meu Instagram veem que eu viajo imenso e eu não conseguiria fazer isto se não fosse pelas viagens low cost. E pela mala grácias que vocês podem levar, eu nunca acrescento outra mala. Perguntam-me sempre como é que eu consigo levar tantos outfits levando só uma mala pessoal comigo, de 40cm por 20cm. Então eu hoje quero muito partilhar com vocês as minhas dicas, que foram dicas de anos e anos. E tenho ainda a acrescentar que eu nunca, nenhuma vez, paguei aqueles 60€ se a mala estiver demasiado cheia à entrada. Então vamos já começar pela dica número 1, que é a mala que vocês levam. Como vocês sabem, são muito pequeninas, são 55cm por 40cm por 20cm. Portanto, mesmo pequeninas, são as malas que nós levamos para a universidade no dia-a-dia. E embora várias malas tenham estas dimensões, a quantidade de coisas que vocês podem pôr lá dentro difere imenso, imenso, imenso. E o melhor exemplo que eu tenho para vos dar é que a minha lanchã grande que eu levo para a universidade tem exatamente as mesmas medidas desta mochila da North Face. Portanto, estas duas malas têm exatamente as mesmas dimensões, mas eu juro que a mala da North Face, eu consigo pôr o dobro das coisas lá dentro do que na lanchã. E isto porquê? Porque tem muitos compartimentos. E os compartimentos, à partida, nós pensamos que nos vão roubar espaço porque, pronto, há muitos feixinhos e não sei o quê. Mas na realidade são perfeitos porque ajudam ainda a compactar mais as coisas e ajudam assim a espremer tudo lá dentro. Portanto, embora tenham as mesmas dimensões, a única diferença é que a lanchã é só um compartimento e esta aqui tem, assim, imensos compartimentos lá dentro. Então fica aqui. Primeira dica é escolher bem a mala. E a segunda dica é como é que vocês vão guardar a roupa? Então, algo que eu faço sempre, sempre, sempre é usar este tipo de saco que vem, assim, com as encomendas da maior parte das lojas de roupa. Então, dentro deste saco, eu consigo levar, assim, 5 outfits. Então, fui agora a buscar umas peças de roupa completamente aleatórias. Portanto, estes são os calções e eu vou dobrá-los ao meio. Vocês vão enrolar, fazer, assim, um rolinho com as vossas roupas e fazem isto com tudo. Com calças, com vestidos, com calções, tudo, tudo, tudo. E depois, quando põem dentro do saco, assim, portanto, aqui temos uns calções. Agora vou pôr esta camisola e aqui já temos, então, uma coisa mais larguinha, para verem que isto funciona mesmo com tudo. Fica assim, pequenininho. E estão a ver como aqui dentro já está um outfit completo, basicamente. E aqui a dica é mesmo fazerem rolinhos super fininhos. E depois, compactarem muito bem quando puserem dentro do saco. Portanto, estão a ver dois outfits inteiros aqui dentro, assim. Vou buscar algo maior para verem que isto funciona com tudo. Vamos fazer aqui como calças de ganga, portanto, ganga até aos pés. E depois enrola assim mesmo, 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 mesmo pequeninho. E com a ganga é mais difícil, porque a ganga é grossa. E põem aqui dentro. E ainda acaba aqui, perfeitamente, uma parte de cima. Põem aqui na última parte. E isto vai ajudar a compactar ainda mais. E mesmo que pensem que já não têm espaço, provavelmente têm. Portanto, estão a ver que aqui estão calções, uma suéter, um vestido, calças de ganga e um top. E está tudo aqui compactadíssimo. O que eu me tenho percebido é que vocês conseguem encaixar aqui uns três sacos. Portanto, tentem sempre ficar com estes sacos para fazerem isto. E veem o quão fininho é. Ainda há imenso espaço aqui dentro. Quando a mala está fechada, basicamente não tem espessura nenhuma e ainda tem imenso, imenso espaço. E só aqui tem três, quatro outfits. Mas eu, com este método de dobrar a roupa, já viajei um mês inteiro para o Reino Unido sem retirar outfits. Viajei para a Suíça no inverno com coisas quentíssimas para não morrer de frio e conseguindo a mesma. Por uma semana inteira sem retirar outfits também. Portanto, este método é fantástico. A terceira dica é muito lógica, mas não muito confortável. E é basicamente, no aeroporto, usarem os vossos itens mais pesados ou que ocupam mais espaço. E isto muitas vezes, especialmente no inverno, implica que usem as vossas botas. O que não é muito confortável, especialmente se forem galochas. Assim que eu chego ao avião, tiro-os sempre. Mas imaginar que eu levo dois casacos e não os quero pôr dentro da mala porque ocupam espaço. Um deles vai aos meus ombros e o outro eu ponho, nesta zona, estas mochilas que têm os elásticos. E isto é uma ótima dica porque, um, não prestam muita atenção às coisas que estão aqui. Porque vocês podem só tirar e vestir. E dois, porque há certas coisas que põem aqui que tapam o quão grande a vossa mala está. A minha quarta dica é que dizem todo lado que vocês só têm direito a uma mala, que é esta mala que vocês vão levar, não é? E dizem que não têm direito a uma mala pessoal, pessoal, porque esta já conta como a vossa mala pessoal. Agora, eu faço isto sempre e nunca tive nenhum problema. Eu levo sempre esta mala às costas e levo sempre debaixo do braço uma mala pequenina. Onde eu tenho o meu passaporte, a minha carteira, pronto, coisas que eu preciso de agarrar rapidamente. Mas na realidade, se vocês escolherem bem a mala, conseguem pôr muito mais aqui dentro. Não especificamente nesta, mas vocês têm de escolher muito bem a mala. Porque, por exemplo, esta minha mala da Prada, não conseguiriam pôr nada aqui dentro. O que eu fiz uma vez é que levei esta, como é tão fininha, levei esta por baixo desta. Ou então até podem levar uma mais fininha que vocês tenham por baixo do casaco e a outra por cima. Também é uma dica que tenho para vocês. Portanto, vocês veem a quantidade de formas que eu fui desenvolvendo ao longo destes anos de aldrabar as regras. Minha quinta dica, se vocês não tiverem o mesmo espaço para isto tudo, os itens que vocês têm espalmados, tipo cadernos, computadores, coisas desse género, podem pôr numa tote bag e pôr nas vossas costas. Vocês já devem ter visto isto de certeza. Põem tipo o saco aqui no pescoço e põem isso nas costas e depois põem a vossa mochila por cima. Não dá para ver nada porque, claro, está debaixo da mochila. É genial mesmo. Por falar em casacos, tenho ainda uma outra dica que eu acho que é muito subestimada, porque eu adoro esta. Que é, usem os bolsos dos casacos. Eu tenho casacos com bolsos mesmo muito grandes e eu consigo pôr lá imensas coisas. Vocês virem espantados com a quantidade de coisas que eu consigo pôr nos bolsos dos casacos. Portanto, usem todos os bolsos que vocês tiverem. Os casacos, estes muito importantes dos lados das mochilas, vocês conseguem pôr aqui tanta, tanta, tanta coisa. Especialmente se for uma boa mochila, conseguem pôr imensas coisas aqui de lado. E isso vai-vos poupar muito, muito espaço lá dentro também. Quanto aos cosméticos, vocês já sabem que não podem levar coisas acima dos 100ml. Eles dão os sacos do aeroporto, mas os sacos do aeroporto são mais pequeninos. Na realidade, não dizem nenhum lado o tamanho do saco que vocês levam e ninguém está a contar. Nunca ninguém contou, nos meus anos todos de viajar, nunca ninguém contou quantos mililitros é que eu tinha lá dentro. Portanto, eu levo imensas coisas. Eu tenho a certeza que levo mais do que o que eles permitem. Acho que o que o que eles permitem são 10 coisas de 100ml. Eu não sei se alguma vez já passei o limite ou não, porque eu não conto e eles também não contam. Vocês sabem, aquela parte da segurança é tudo tão rápido, tão rápido, tão rápido, que eles não vão parar a fila inteira para contar quantos mililitros é que vocês têm lá dentro. Arranjem um saco maiorzinho e ponham tudo a conseguirem lá para dentro. Outra dica dentro das mesmas linhas é, se estiverem mesmo a prestar espaço, usem mais do que um outfit ao mesmo tempo. Aquela vez que eu vos falei que foi um mês para o Reino Unido só com esta mala pequenina, quando nós lá chegámos, antes de deixar as malas a casa, ainda andámos um bocadinho. E isso não foi muito inteligente da minha parte, mas eu andei por Londres, com 3 outfits ao mesmo tempo vestidos. Outra coisa é usarem espaços mortos. Por exemplo, se vocês levam ténis dentro da vossa mala, usem o espaço dentro dos ténis para pôr, por exemplo, todas as vossas meias ou carregadores, coisas assim maleáveis. Isso pode ser um bocado confuso quando estiverem a desfazer as malas, mas é ótimo para tentarem pôr muitas coisas lá dentro. É todos esses espaços mortos preenchem com a roupa interior, com meias, com estas coisinhas pequeninas, tipo esponjas de maquilhagem ou isso que vocês tenham por aí, que na realidade, no final das contas, poupa-vos imenso espaço porque vocês têm esses bocadinhos. Não cabem, são as coisas maiores. Falando de carregadores, tentem minimizar ao máximo os carregadores que levam. O carregador para o meu iPad e para a Switch e para o computador é exatamente o mesmo. Depois têm de planear assim um bocado quando é que põem as coisas a carregar, mas é muito mais fácil. E é isto, eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida ou mais alguma dica, deixem aqui em baixo nos comentários. Estou sempre aberta a dicas para maximizar o espaço nas malas. E se vão viajar, deixem aqui nos comentários para onde é que vão viajar, que eu adoro saber. Espero que tenham gostado do vídeo, que tenha sido útil e até o próximo. Tchau!